Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar sobre jogos que ficaram piores do que eles eram pra ser, ou ficaram ruins mesmo, de propósito. Porque a empresa o quis assim, a empresa decidiu fazer ele pior do que ele foi proposto. Pois é, olha que louco. Então né, vamos comentar sobre isso aqui, antes de começar o vídeo, lembrando que estamos fazendo live quase todos os dias de 6 horas da tarde em diante. Vai ter sorteio de um Skyrim ainda, vai ter sorteio de um Dark Souls 3 lá. E final do mês, dia 30, vai ter sorteio do console, então segue-nos lá pra você participar de boa, muito massa. Puxa o banquinho então, sorteio aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um jogo desenvolvido pela SEGA, chamado Doutor Ikum. Esse jogo pra época que ele foi lançado pelos arcades, era extremamente defasado. O jogo era chato e o jogo era bem sem graça. Porém, existia todo um propósito do porquê que esse jogo era pra ser, de fato, ruim. E não era nem pra galera, de fato, querer jogar. Até porque o jogo nem aceitava fichas, né? Ou seja, o jogo era feito parecido, inclusive, com o Pac-Man. Onde você controlava uma setinha e você precisava coletar os pontinhos na tela. E tinha um X ali, que ficava, entre aspas, te perseguindo. Porque não tinha aquela inteligência artificial dos fantasmas do Pac-Man, sabe? Que realmente era difícil. O X andava meio que aleatório. Me parecia que o X tava fugindo do jogador, na real. E aí, né? O jogo era extremamente simples e você só tinha que coletar. E cada fase que passava, aumentava o número de X ali na tela. Enfim, era um jogo bobo, totalmente defasado pra época, preto e branco. Enfim. Só que esse jogo, ele teve um propósito interessante por trás. Por que que ele era ruim? Por que que ele era extremamente simples? Né? E quase ninguém ligou pra esse jogo. O jogo ficou mais conhecido justamente pela, talvez, proposta inicial dele. Acontece que lá no Japão passou uma lei que eu acredito que tá vigente até hoje lá. Em que não podia vender cabines de arcade sem jogos dentro. Ou seja, só era permitido você vender uma cabine de arcade se você tivesse a placa com um jogo dentro. Antigamente, a SEGA vendia muitas cabines tematizadas e tal. E o cara ia lá, colocava a placa com o jogo que ele quisesse, né? Conectava na tela e a galera jogava no flip bolado. Essa lei, entretanto, acabou com esse plano da SEGA. Né? Então o que que ela fez? Ah, não posso fazer isso? Beleza. Lança as cabines que a gente precisa com um jogo extremamente aleatório, baixo custo. Que a gente não gastou nada pra fazer. Inclusive, reaproveitado de um outro projeto. Coloca na máquina e acabou. E esse foi o propósito do Doutor Ikum. Era simplesmente um jogo de bucha lá, de qualquer... Só pra entrar na cabine. Pra passar nas leis ali, meio tosca lá do Japão. Então, o jogo foi desenvolvido inicialmente aí com esse propósito. Inclusive, no jogo existem ferramentas de teste. Pra você testar cor, testar comandos. Ele acabou virando um jogo demo de teste. Pra você testar pra ver se a cabine que chegou tá tudo certinha. Antes de você ir lá e colocar uma placa com o seu jogo. Então, acabou que esse jogo virou apenas um jogo pra vir junto com as cabines. E ser logo em seguida jogado fora. Me lembrou o NEC que veio junto com o Playstation 4. Não, sacanagem, sacanagem. Mas lembrou, lembrou. E nós temos o Dark Souls 2. Pois é, o Dark Souls 2 eu acho que alguns sabem. Mas ele sofreu um downgrade absurdo na época que ele foi anunciado. Em relação ao que ele foi lançado. Se você for ver aí os trailers de comparação. A iluminação do jogo era muito mais bonito. O jogo era, em geral, muito mais bonito. Inclusive, teve um mod que depois chegou e fez isso no PC. Pra rodar bem mais bonito o jogo na época. Como ele foi anunciado. Então, era um jogo que foi anunciado muito melhor. E, propositalmente, porque foi explicado depois. Ele foi lançado pior. Ele ficou ruim em relação ao que ele era. Não que seja um jogo ruim. Mas ele ficou pior em relação ao que ele foi mostrado aí pela From Software. O problema é que, de acordo com o fonte, não foi a intenção enganar o público mostrando uma versão e fazendo um downgrade absurdo depois. Acontece que, vocês sabem ali muito bem que acompanha a From Software, que a From Software é problemática em otimização de seus jogos. Principalmente lá no início. Hoje, melhorou mais ou menos. Mas, enfim. Você tinha Blytown, que era uma área extremamente problemática em questão de framerate. E, eles subestimaram os consoles da época. Porque o jogo também saiu pra Playstation 3 e Xbox 360. E, depois, veio aí também as versões da próxima geração, que saiu Playstation 4 e Xbox One. E, eles fizeram o jogo rodando bem no PC. Daquela forma. Só que, eles subestimaram os consoles. E, eles falaram que, basicamente, foi uma questão de equilíbrio mesmo de recurso. Porque, nos consoles, parecia que o jogo todo era uma Blytown. Então, ou seja. A galera teria um Dark Souls 2 inteiro com quedas de FPS. O que, né? Em vez de você ter um gráfico bonito e uma queda de FPS absurda. O que culminaria, provavelmente, aí numa das maiores críticas negativas pro jogo. Porque, performance, acaba sendo sempre ali um pouco mais prioritário com a qualidade. Não adianta ter uma qualidade linda e rodar 10 FPS. Então, eles decidiram equilibrar isso. E, assim, eles pioraram a qualidade gráfica do Dark Souls 2. Pra poder acompanhar aí os consoles. Porque, eles não conseguiram otimizar o suficiente para os consoles. Uma versão que ficasse com FPS considerável. Tendo aquela iluminação bonita, né? E, mais uma vez, é um daqueles possíveis casos que a gente tem. Em que, né? Os consoles meio que atrasaram junto o PC. Porque, eles acabam desenvolvendo tudo pra um só. Então, se vai mudar, vai ter que mudar tudo. Aí, muda PC, muda console e tudo. Se equipara ali, né? Na qualidade. Então, foi por causa disso. Porque, inicialmente, o jogo tinha sido testado e mostrado no PC. Onde a qualidade gráfica era muito mais fácil de você conseguir. E, depois, eles viram que não seria o suficiente. Decidiram, de fato, diminuir a qualidade do jogo. E, tornando ele pior, né? Do que ele tinha sido mostrado. E, nós temos o Desert Bus. Esse jogo, cara, ele acabou nem sendo lançado. Ele foi distribuído para algumas mídias aí, na época. Mas, eles não conseguiram, aí, publisher. Não conseguiram parceria. O jogo foi cancelado. Como algumas pessoas tinham cópia desse jogo. Ele acabou saindo ali, né? Da bolha. E, a galera conseguiu jogar. Ele acabou atingindo um status meio famoso. Ele ficou meio famoso. Justamente, por ser ruim. Esse jogo, ele foi feito ruim propositalmente. E, assim como as máquinas, lá do Doutor Ikum, que a gente mencionou. Aqui tinha, também, uma proposta. Meio que uma crítica por trás. Esse jogo saiu no pacote com vários outros joguinhos lá para o SEGA CD. Só que, só esse aqui acabou ficando famoso. O jogo, basicamente, eu acho que muita gente ouviu falar, né? Desert Bus. Era um jogo que você tinha que, de um ponto até o outro, dirigir num ônibus. Que ficava puxando para a direita, né? Ou seja, você não podia largar o controle e deixar o ônibus dirigindo sozinho. Você tinha que ficar controlando o ônibus. E um percurso ao outro levava 8 horas no tempo real, tá? O ônibus andava mais ou menos 70 km por hora. E você ficava numa estrada vazia, sem obstáculos, sem nada. Apenas dirigindo um ônibus até um outro ponto. Onde você chegava, depois de 8 horas no tempo real, você marcava um pontinho ali. Era tosco desse jeito, era muito chato e entediante. O jogo era feito justamente para ser assim. A proposta dele era para ele ser bem entediante. E aí, né? Se você, tipo, saísse da pista e tal, o ônibus era rebocado. E o trajeto de volta era feito em tempo real também. Então ele voltava tudo em tempo real. E por que esse jogo foi feito dessa forma horrível, né? Entediante e chata? Isso pelo fato de que o jogo foi meio que uma crítica a coisas que tinha na época. Hoje também temos isso, né? Sobre os jogos serem violentos e se influenciar e tal. E que muitos jogos que eram criticados por ser assim, né? Eles eram jogos que já eram para adultos e os caras criticavam da mesma forma. Como se fosse feito para crianças. O que não era. Jogos tem classificação. E foi mais ou menos um protesto. Uma forma de protesto, uma forma de crítica. Que, ah, se não querem jogos violentos nem nada, então toma aí um jogo normal que não faz nada. E aí você tinha um jogo que mostrava que era totalmente entediante. Se você não tivesse alguns fatores incluídos nos jogos eletrônicos. Então, basicamente, a proposta do Desert Boss foi justamente essa. sem entediante ser ruim de propósito para mostrar que jogos muito bobos, muito simples, eles não teriam graça nenhuma. A galera não ia gostar de jogar. Inclusive, essa empresa faliu, né? Eu não consegui nem lançar o jogo. Ele só acabou saindo aí na sorte que a galera conseguiu ter acesso a ele, né? Que loucura. Enfim, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. É nóis. Grande beijo, grande abraço, beijo no popô. E fui!